Fui prejudicada, muito prejudicada financeiramente com tudo isso, perdi um contrato, perdi uma linha que eu tinha acabado de lançar, porque esperaram exatamente eu lançar a linha para soltar toda essa polêmica, foi um dia depois do meu lançamento e atacaram muito a empresa, então é claro que eu ia perder esse contrato.